Itens como extintor de incêndio, cintos de segurança, tacógrafo, faixas refletoras, placas vermelhas e documentação são fundamentais para um bom transporte. Com esse objetivo, a Associação de Transporte Escolar de Poços pede mais fiscalização e com isso encaminhou ofício às autoridades pedindo uma reunião, visando que medidas de segurança sejam tomadas. Pedindo mais fiscalização no transporte escolar. A gente tem notado uma grande quantidade de veículos transportando crianças dentro do município sem as mínimas condições. A associação conta com 100 participantes. Segundo Rogério, a cidade está repleta de vans irregulares. Para ele, isso atrapalha o serviço de todos e coloca vidas em risco. O risco que esses veículos que não fazem as inspeções, não passam pelo Inmetro, é a segurança da pessoa. Às vezes não tem uma manutenção adequada para fazer o transporte escolar. A Polícia Militar é quem faz a fiscalização das vans. Isso acontece de seis em seis meses. E segundo o tenente, o serviço tem sido bem feito. E quando se nota irregularidades, medidas são tomadas. A cada seis meses, o veículo tem que passar por uma inspeção de vistoria e tem que ser aprovado mediante pagamento de uma taxa. Então, tudo isso é fiscalizado durante a operação da Polícia Militar. Diante de alguma irregularidade, as medidas legais são adotadas com relação a isso. O vereador Valdir Cementilli também esteve presente e conta que a Câmara Municipal se atenta para a maior segurança dos passageiros e que projetos serão realizados. Nós estamos voltando a trabalhar justamente nessa parte de regulamentação, porque nós sabemos que existem muitas vans que estão clandestinas. E é uma preocupação, porque se a van está clandestina, é porque ela não tem feito inspeções. E faz um apelo para que os responsáveis pelos utilizadores do transporte se conscientizem. Os pais são os maiores fiscais, porque quando eles forem contratar, eles não devem apenas olhar o preço. Porque se você vai atrás do preço, eles fazem um preço menor por quê? Eles não pagam as coisas, as taxas que tem que se pagar para se regulamentar. Então, é uma concorrência, inclusive, desleal. Então, é uma concorrência.